Menino, não entra ali não. O interessante é o espelho do Walter. O espelho do Walter é pequenininho igual ele. Aperta na porta. E o espelho dele é baixinho. Como é que é? Eu fui procurar o espelho do Walter. O dia da altura. Só um bicho bobo só. O espelho do Walter. Você vai ficar aí? Tem certeza? Você vai ficar aqui um fedor de bosta? E abrir a porta. Você vai morrer no sufocado. Essa do Walter foi boa. Eu vou espelho dele na altura. Depois nem baixar do meu empigo. Vou logo ter que pegar o pé dele agora. Ai, a barriga.